Olá, estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos e hoje nós vamos conversar com o Robinson, que é um dos franqueados da Cia Cristal sobre dois dos produtos que constam do catálogo do portfólio da Cia Cristal A ETA, claro que a gente vai sempre martelar aqui, estação de tratamento de água Nós divulgamos, passamos a divulgar a ETA há cerca de 30 dias e o resultado foi acima do esperado Claro que nos preocupamos muito com a qualidade da saúde, da água que você consome Mas a ETA já é um produto deveras conhecido do nosso público, de você, telespectador Vamos falar de uma forma direta agora para a mulher Como toda mulher é muito cuidadosa com a sua beleza, com seus cabelos Nós vamos trazer, mostrar para você um produto que vai interessar sobre modo a toda e qualquer mulher Robinson, eu quero agradecer a você por ter aceito mais uma vez ao convite e por estar aqui em nosso programa Vamos falar sobre este produto aqui, o Chaué A pronúncia é essa mesmo? É Chaué Eu quero que você fale sobre este produto aqui Quais os benefícios que ele pode trazer para os cabelos Não só da mulher como do homem, mas principalmente da mulher que sempre primou por sua beleza Professor Ludwig, eu é que agradeço mais uma vez participar do programa Entre Amigos E é sempre um motivo de satisfação, um motivo de orgulho Vim para aqui representar a Cia Cristal Essa empresa que está fazendo uma diferença muito grande no mercado brasileiro Essa empresa que tem se preocupado além da água, com a saúde Da água que a pessoa vai beber, com a água de um modo geral para o tratamento das pessoas, inclusive do cabelo Como você falou, como a mulher é mais vaidosa e a mulher se preocupa mais com a beleza dos cabelos Eu acho que as donas de casa, as mulheres vão concordar comigo nesse quesito Quem nasceu no interior, quem tomou banho de rio Ou quem tomou banho, quem tomou banho de chuva, quem tomou banho sem cloro Com a água sem cloro, vai perceber a diferença Nós temos inclusive uma história de um companheiro nosso, de um franqueado lá em Curitiba Que está fazendo uma promoção Ele trabalha com o salão de beleza, ele faz inclusive congressos E ele está cobrando para o tratamento Quando as mulheres vão fazer um tratamento no cabelo, vão fazer uma hidratação, por exemplo Ele diz que é com cloro ou sem cloro? Com cloro é mais caro E com isso ele está conseguindo chamar atenção Está vendendo muito chá Ele diz que com cloro é mais caro? Sem o cloro Ah, sem o cloro é mais caro Sem o cloro é mais caro Porque a água da torneira, a água normal, a água que as concessionárias entregam para a gente Ou seja, a água que elas abastecem a casa da gente É uma água que tem que ter cloro para matar a bactéria É o caso aqui do Sergipe Adeso Adeso, no nosso caso Adeso E o cháuer é mais uma preocupação da ceia cristal O cháuer é exatamente o equipamento que vai no chuveiro Esse equipamento tira todo o cloro Então esse amigo lá de Curitiba Está conseguindo vender o cháuer porque ele está chamando atenção Porque quando a pessoa quer pagar mais barato Faz o tratamento do cabelo com cloro E a diferença é muito grande Ele está conseguindo Ele está conseguindo É uma coisa, um trabalho, fazendo um trabalho extraordinário Chamando atenção da importância do cháuer Então o cháuer foi preparado para retirar toda a química da água Então ele vai no chuveiro Ele fica acoplado ao chuveiro Fica acoplado antes do chuveiro Ou seja, aqui Como esse equipamento também tem carvão ativado Ou seja, ele tem polipropileno Carvão ativado E também tem prata coloidal para matar a bactéria Então ele previne Ele faz toda a proteção com relação ao cloro E com relação a bactéria Seria um tipo de produto assim Para ser bastante comercializado Com proprietários e proprietárias de salão de beleza Seria o caso? Claro que a dona de casa Ela pode adquirir esse produto Acoplar o chuveiro dela E ela não vai gastar mais com o salão de beleza Seria isso? Diminui muito Diminui, né? Diminui muito Diminui o consumo do shampoo, do condicionador O cabelo vai ficar mais sedoso Quem teve a oportunidade de tomar banho Com água sem cloro Vai entender o que eu estou dizendo, Ludwig Vai diminuir o consumo Porque segundo os proprietários de salão As pessoas, os especialistas As pessoas que trabalham com salão de beleza Ele diz o seguinte Que o cabelo é como uma esponja Então o cloro O que danifica o cabelo É a química, é o cloro Então se você usar um equipamento Que consiga tirar Toda a composição química Substância química Da água Vai melhorar bastante O cabelo vai ficar mais sedoso Vai ficar muito mais saudável E vai diminuir bastante o consumo O consumo de água O consumo dos produtos de beleza Inclusive da tintura também Quem compromete Quem acaba comprometendo A tintura que as mulheres usam no cabelo É o cloro também Eu poderia citar um exemplo Para aquelas senhoras Que utilizam a água de poço Principalmente na zona de expansão Aruana Bairro Parte do bairro de Atalaia Robalo Mosqueiro Três Porquinhos São José Enfim Areia Branca Obrigado